Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou te mostrar a transformação de um lavabo que nós fizemos esse mês com papel de parede marmorizado que ficou incrível, então acompanha nesse vídeo essa transformação mas antes eu queria deixar um recado rapidão para você se você quer aprender a trabalhar de forma profissional com papel de parede nós temos um curso no link aqui na descrição passa lá nos comentários, vai estar fixado aqui no primeiro comentário então passa lá e conheça o nosso curso online que está com preço super promocional para esse fim de ano então sem mais delongas, vamos para o vídeo Música Então aí você vê o lavabo, ele tinha um papel de parede antes nós fizemos a retirada, ele tinha esse papel de parede, essa estampa e nós fomos retirando só que teve um porém, teve um problema de infiltração na hidra então nós tivemos que pedir para o dono da casa, nós pedimos para ele arrumar somente depois que a gente voltou para fazer a instalação do papel mas todo o processo eu vou mostrar já o lavabo pronto eu não gravei todo o processo e eu já vou mostrar para vocês mas vocês percebem como que estava já velho esse papel que nós precisamos trocar e aí esse papel já tinha mais ou menos uns 5 anos aí o cliente nos chamou, nós fizemos a troca para ele e o resultado ficou simplesmente incrível nós escolhemos um papel de parede marmorizado o cliente gostou, ficou muito bom o papel de parede marmorizado e aí no vídeo você vê que a hidra estava com vazamento se eu colocasse o papel sem arrumar a hidra iria estragar o papel então nós tivemos que mandar arrumar primeiro para depois vir com o papel e aí ficou o resultado do papel de parede marmorizado depois do lavabo pronto olha que resultado incrível o resultado ficou muito show o cliente amou esse resultado e esse papel ele imita o marmore apesar que não é marmorizado é o papel de parede mas ele fica muito idêntico a uma pedra de marmore então esse papel está sendo muito utilizado é uma das grandes tendências para 2024 papel de parede marmorizado promete muito ele começou mais ou menos esse ano mas sim do ano passado mas é uma tendência que veio para ficar um bom tempo o pessoal está gostando muito desse papel de parede então fica aí uma dica para você colocar na sua casa papel de parede marmorizado e é isso aí pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje deixa seu like se você gostou do vídeo se inscreva no nosso canal e ative as notificações que toda semana tem vídeo novo aqui no canal valeu abraço e até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí